A médica, que pediu para ter a identidade protegida, conta que conheceu o namorado pela internet. Jales Pereira de Aguiar, de 50 anos, dizia ser um empresário bem sucedido. A partir do segundo mês de relacionamento, ele passou a pedir dinheiro. Ele gritava no telefone quando ele queria dinheiro, dizia que estava apavorado, dizendo que um AJ, através de uma outra pessoa, tinha falado para ele que se ele não apresentasse 6 mil reais naquele dia para ele, até as 3 da tarde, ou mataria. E eu, mais uma vez, dei o dinheiro para ele. Os pedidos passaram a ficar mais frequentes. A vítima e o falso empresário estavam com o casamento marcado. Até o vestido de noivo estava pago. Mas Jales desapareceu com 7 mil reais da lua de mel em Paris. O prejuízo total, quase 400 mil reais. Inconformada, a médica encontrou na internet outras mulheres que caíram no golpe do mesmo homem. As vítimas se reuniram e levaram a denúncia à polícia. Jales foi preso em Goiânia, onde trabalha como motorista. O delegado quer saber se ele contava com o apoio da família e da verdadeira namorada na hora de aplicar os golpes. Nós temos conversas entre a vítima e o indiciado, inclusive conversas entre a vítima e a namorada dele. Inclusive ela curtindo com a cara dela, dizendo que estavam gastando o dinheiro que ela havia dado para o namorado dela. Já lhes foi indiciado por extorsão e estelionato. Ele te engana te prometendo amor, te prometendo companhia, te prometendo felicidade. E quem é que não quer isso? Já foram identificadas 6 vítimas do golpista. Em Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais e Paraná. Esta empresária de 52 anos é uma delas e perdeu 30 mil reais. Eu estava completamente sensibilizada, completamente, como é que eu posso dizer, carente, desprotegida, porque eu estava, como eu falei, recém separada, por agressão dentro do meu casamento. Então a gente vai cedendo.